Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wilson, sou angolano, tenho 20 anos, hoje eu estou em dar um dos maiores passos, podemos assim dizer, da minha vida, hoje estou aí para tratar o passaporte. Olha, eu nunca pensei que eu pudesse chegar até essa época, posso ir até o passaporte, esqueci alguma coisa, para quem não se inscreva no canal e deixe seu like, compartilhe para mais pessoas, hoje eu estou aí para tratar o passaporte, minha cara está um pouquinho embaçada, porque são 6 horas ainda, eu decidi acordar cedo hoje, para chegar também cedo, porque lá tem muita gente. Então, eu vou até o Quilamba, no 11 de novembro, dizem que lá não enche muito, onde é que precisa dar o passaporte. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas, é isso aí, vou filmar um pouquinho da trajetória que eu vou fazer hoje, né? Tudo o que eu vou fazer, eu vou filmar, vocês são os documentos, os documentos, é a declaração do serviço, né? Cartão de município, BI, e etc. Fica ligado, no vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, e nos ajude o canal a crescer, daqui a mais alguns meses, vamos, Brasil! Aqui, bem, olha aqui onde que eu estou, aqui é 11 de novembro, no maior estádio de futebol, daqui de Luana, parece o Maracanã, mas não é o Maracanã, olha aí, bem grande! Então, eu nunca vim aqui, é minha primeira vez vim aqui, e estou acompanhando esse cara aí, vim aqui na Defa para tratar o passaporte, né? Não sei se é o portão que eu entrei, o portão certo, vou ter que voltar de novo, e vamos a isso! Então, eu sei que esse vídeo está sendo muito bem falado, elaborado, porque eu estou saindo do Benfica, é um, como é que se diz, bairro não, é um o quê? Meu Deus, podemos dizer que é um, mesmo um bairro, então aqui eu estou saindo de um município para outro município. Então, estou fazendo um toy pelo campo aqui, no maior campo de futebol aqui em Angola, veja como é que ele é bem grande. Parece que aqui cabe mais, tipo, mais de 30 mil pessoas, eu pude passar, mais de 50 mil pessoas, eu acho. Olha, estou aqui perdido, me entregou o passaporte, mas agora eu não sei onde que fica a Defa. Eles disseram para rodar, mas eu acho que aqui está vazio, não tem ninguém. Será que vim no lugar certo? Aqui não tem ninguém, mesmo. Vê, todas as empresas foram, parece que foram abandonadas, não tem ninguém, não sei porque aqui tem ninguém. Saída, rapaz, vocês sabem o que são, são lojas abandonadas. Eu não sei se estão no lugar certo, o meu amigo me disse para vir aqui, agora será que me indicou errado? Já disseram que é lá em 18, já são sete e tal, acho que já são sete e tal. Olha aqui, essa aqui é uma agência de viagem, olha aqui, Londres, 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 Lisboa, isso não é Lisboa não, é Lisboa, New York, Rio de Janeiro, Brasil. Fala, Brasil. Fala, Brasil. Para quem não sabe, o nosso canal é verdade mais do Brasil, conteúdos para mídia brasileira, olha aqui, isso aqui chama-se palanca negra. Chama-se palanca negra. Esse aqui é o, esse animal só se encontra aqui em Angola, não tem mais nenhuma parte do mundo. A palanca negra gigante. Isso aqui representa uma das, um dos nossos patrimônios nacionais, a palanca negra gigante. Olha, aqui é bem grande, vem embora. Meu Deus, bem grande mesmo. Aqui é bem grande. Olha só, meus amigos. Aqui está totalmente vazio. Barbearia, muitas coisas. Meu Deus, será que estou no lugar mesmo certo? Jesus. Mas parece que tem pessoa, talvez. Um freezer, acho que a segunda-feira, segunda-feira eles não trabalham, deve ser isso. Tem restaurante e tudo. Acho que a segunda-feira não trabalha, enfim, um dia errado. Segunda-feira eles não trabalham, não. Aqui está vazio. Eu nunca venho aqui, então. Não sei para onde eu vou ir. Só sei que eu estou perdido. Mas quem ser grande é grande, meus amigos. Já estou cansado. Até aqui minha mão está doer, tanto pegar o telefone assim. Você sabe, né? Eu não tenho um tripé, então. Pegar o telefone com a mão. E é muito cansativo. E você não vai aí, procura as guardas aqui do estádio. Mas guardas eu não estou encontrando. Meu Deus. Acho que vai ser a nova capa do próximo vídeo. Fiquei perdido no estádio. Um dos estádios... Está aqui, encontrei. SNE. Mas está fechado? Não está aberto, não? Ei, meu Deus. Está fechado. Meu Deus. Está aqui. SNE. Serviço de Imigração de Estrangeiros em Angola. Ei. Está fechado isso? Porta C. Meu Deus. Está fechado aqui? Está aqui. Mas está fechado isso. Acho que já não funciona mais. Acho que fiquei perdido. Será que onde eles estão? Olhe o estádio aí. Olhe o estádio aí. Está bem. Bem grande. Uau. Nunca entrei num estádio assim como esse. Não estou a entrar hoje. Meus amigos estão perdidos. Aqui tudo está abandonado. Oxe. Defa está fechado. Já não tenho mais dinheiro. De táxi. Ai, meu Deus. Já não tenho mais dinheiro de táxi. Só tenho cinco anos. Olha aí o carro. Tenho cinco anos aí. E disseram que no São Luque tem. Meu braço está doido, família. Acho que vou parar não um pouquinho. Ah, meus amigos. Estou perdido. Vim aqui. No quê? No quilamba. Ah. Não está de novembro? 11 de novembro? Aqui já não funciona mais, meu. Recebi.